Olha, meu amigo aí, Cristiano, aí, ó, mostrando pra vocês como é que faz o freestyle, ó. Eita, pô, esse é o cara, meu irmão, esse é o cara. Como é que a gente faz pra entrar em contato com você, Cristiano? É só ligar 9606-6157. Rede social? Tamo junto, CrisRJ, 2014.cm.com.br. Valeu, Cristiano, tamo junto.